Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho o que der pra filmar da travessia da Poliana Kimoto, a prova que a gente vai fazer hoje, domingo. Como vocês podem ver aqui atrás, tem bastante neblina, tá bem frio. Tá frio. Mas vamos tentar fazer o nosso melhor aí e mostrar pra vocês, beleza? Acompanhe aí. Gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe na mala, né, pra gente fazer a prova amanhã. Eu já separei aqui, eu vou fazer com um macaquinho. Apesar dele não ser de borracha, ele já dá pra correr e nadar sem que eu precise depois trocar, fazer alguma coisa. Eu vou colocar esse top por baixo, né, e aí eu tô levando também. Ainda não sei se eu vou usar, depois eu compro pra vocês. Mas tô levando a boia de sinalização, o óculos, a toca é a da prova, então depois eu mostro pra vocês o kit. Aqui eu tô com o cadarço pra colocar no tênis, que o tênis que eu escolhi pra correr é o Alphafly. Então eu vou com ele, vou levar a meia e também pra transição eu trouxe uma toalhinha, que aí saindo da água a gente limpa rapidinho o pé antes de colocar a meia e o tênis. Esse cadarço aqui, ele é de elástico. Então depois a gente vai passar ele aqui no tênis, tirar esse e colocar o de elástico, que aí na hora da transição, ao invés de ter que abrir o cadarço, amarrar e perder muito tempo pra isso, com esse de elástico a gente só puxa e é muito mais rápido, já deixa pré-ajustado no tênis e aí é só sair pra correr. E aí também a gente vai levar dois géis, um com cafeína e um sem, provavelmente um com cafeína a gente vai tomar antes de fazer a natação e depois na transição entre a natação e a corrida, esse sem cafeína. Então são dois pra mim e dois pro Lucas. A gente foi retirar o kit hoje, foi na loja da Espido Outlet, na Rua Augusta, e aí veio essa sacolinha, super bonitinha. Dentro dela veio a camiseta, essa pílula da motivação e um energético hype. Aí a gente recebeu também esse envelope, que veio com a toca, essa é do Aquatlon. O número de peito pra corrida, duas tatuagens e o chip, né? E o chip pra colocar no tornozelo. Vamos abrir a camiseta aqui. Essa é a camiseta. Atrás a gente tem a assinatura da Poliana. E eu vou abrir a toca também. Essa daqui é a toca do Aquatlon. Aí é dividido por cores de toca. Então cada distância é uma cor. E vamos ver o que é essa pílula da motivação. Vou abrir junto com vocês. Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não a ausência do medo. Uma frase muito útil pra gente como eu, que tá morrendo de medo de não sobreviver na lagoa. Mar, que horas são agora? Agora seis e meia. A gente já comeu no quarto mesmo, porque o hotel ainda não tava, o café da manhã aberto, né? E foi uma banana, cada um, granola e aveia. Faltou um melzinho pra falar a verdade, mas não tinha. Não tem problema não, agora vamos. A gente vai mostrar pra vocês o caminho. Parece que tá bem frio aqui em São Paulo, mas vamos ver como é que tá lá fora. A gente vai filmando tudo pra vocês. A gente tá no caminho aqui, indo pra Guarapiranga, pra Represa. Tá bastante neblina, tá um pouquinho frio. Agora tá 12 graus, mas a temperatura que tá prevista pra tá lá na água na hora da largada, que vai ser às oito e meia, é 21 graus. Tô não torcendo pro sol abrir logo e dar uma esquentada. Pessoal, todas as bandejas aqui da transição, pra gente deixar as coisas que vão ser pra corrida, né? Ali tá a represa, como vocês podem ver. Bastante neblina ainda. Tá bem frio ainda, mas vamos ter esperança aí que saia um solzinho, né? Mas devem ter aproximadamente 300 competidores no Aquatlon. Vão ter outras distâncias também. Vão ter outras distâncias também, né? Que aí a bandeja não é necessária, porque aí é só natação, tá? Aqui é só as bandejas do Aquatlon pro pessoal fazer a transição. Tudo que a gente vê aqui a gente vai filmando pra vocês aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL